Olá meninas, eu sou a Drica da Magia de Pano estou aqui hoje para mostrar para vocês essa corujinha a meninada estava me pedindo, então assim, ela é super rápido, fácil de fazer rapidinho, você pode estar fazendo chaveirinho com ela você pode, aqui eu fiz, eu tinha uma guilanda, ela está inacabada mas só para vocês terem ideia do que vocês podem estar fazendo meu, nossa, tem muitas ideias então aqui pode colocar uma folhinha embaixo, colocar no galinho, fazer arranjos mas a minha ideia aqui é mostrar só a corujinha para vocês e daí eu sei que vocês vão ter criatividade suficiente para montar coisas lindíssimas então o que vocês vão precisar? vai ter um moldezinho aí abaixo do vídeo para vocês estarem baixando, tá? são duas partes, parte das costas e parte da frente, tá? o que eu fiz? eu peguei um tecido, recortei exatamente uma vez a parte das costas peguei outro tecido, recortei exatamente a parte da frente, tá? então eu não tenho então olha aqui, tá aqui a parte das costas, né? então o que eu vou fazer? eu vou costurar aqui, tá? e depois eu venho e costuro aqui, ó tá? é super rapidinho então, ó, eu costurei numa ponta, tá? e agora, ó, eu vou costurar aqui, ó, na outra ponta tá vendo? tô formando uma cabaninha de índio aqui, ó agora eu costuro, ó, aqui da costura para baixo ok, ó, fiz da costura para baixo, ó formou uma cabaninha só que aqui ainda tá aberto o que que eu faço? ó, eu junto aqui as duas peças e costuro daqui até aqui, ó tá? ó, da onde eu parei até em cima pra fechar tá? então tá fechadinha, ó vou desvirar então tá aqui, ó aqui é o biquinho pode tá, ó então aqui, ó, minha coruja já ela vai ficar nesse formato o que que eu vou fazer? aqui na parte de baixo, eu vou fechar em forma de fuchico tá? então eu venho aqui, coloquei linha de pipa na agulha eu gosto de dando uma dobradinha vou fechar aqui em forma de fuchico fechei em forma de fuchico tem as duas pontas aqui vou pegar um pouquinho de plumante vou estar colocando aqui dentro e lá vai estar se formando vocês podem estar enchendo bem gordinha menos gordinha, ó, tá? mas eu não preciso encher aquele bico lá fecho aqui dou um nozinho dou uma amassadinha, ó a hora que eu faço isso aqui, ó agora o que que eu vou fazer? eu vou colocar um pontinho de cola ou vou estar costurando esse biquinho aqui, ó e depois eu colo os olhinhos os olhinhos eu trouxe aqui umas três ideias pra vocês, ó aqui eu coloquei a miçanguinha tá vendo? eu costurei ali eu deixei aparecendo pra que vocês possam ver, ó e coloquei a miçanguinha, tá? aqui, ó, eu coloquei um botão branco grande e um pequenininho preto, ó e aqui tá o biquinho dela aqui, ó, eu coloquei aqueles olhinhos comprados e vocês podem estar colocando também outro tipo de olho, botão pedacinho de feltro, tá? e aqui, ó, como eu fiz o chaveiro o que que eu fiz aqui embaixo, ó pra esconder isso aqui eu fiz um fuchiquinho e colei ao contrário e aqui, ó, eu costurei uma argolinha de chaveiro, tá? e daí pra enfeitar, coloquei um lacinho então é um presentinho quem quer fazer uma pecinha pra vender quem quer produzir coisas menores então é uma boa sugestão, tá? eu espero que vocês tenham gostado gostaria que vocês comentassem aqui embaixo e também eu tenho disponível aqui embaixo pra vocês cadastrarem o e-mail de vocês que toda semana eu vou estar mandando uma dica legal pra vocês se vocês quiserem, eu agradeço um beijo a todas e muito obrigada e aí